E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Piano E gente, hoje eu vou tentar fazer um atendimento médico aqui no meu piano, né? Ele tá com a notinha Mi um pouquinho desafinada, tá me incomodando, tá com alguma dissonância, tá? Parece que tá com... Parece que tá tipo com Mi, mas ao mesmo tempo com Fá junto, sabe? É assim, é uma coisa muito... só pra quem tem o ouvido muito apurado assim pra perceber Tá? Ó, o Mi afinado Um oitavo acima Tem uma notinha, um pelinho me incomodando, tá? Gente, gostaria de pedir pra que vocês se inscrevam no canal Tem muita gente que era inscrito e o YouTube tirou do nada, sozinho Dá uma olhadinha se você ainda tá inscrito, ativa o sininho Deixa um gostei, tá bom? E deixa um comentário também, falando o que você tá achando dos vídeos Sugerindo temas pra eu gravar aqui Que às vezes eu fico sem ideia também, tá pessoal? Então olha só, vamos lá Não sou profissional, com certeza vai vir um monte de gente aí falando alguma coisa Eu vou tentar melhorar Perfeito não vai ficar, mas eu vou tentar melhorar Porque eu não vou chamar um técnico aqui pra afinar uma nota e... sabe? É muito caro pra afinar uma notinha, né gente? O piano ele não tá desafinado, é só essa nota que tá me incomodando, tá? Então vamos lá Vamos tentar resolver esse B.O. aqui, ó Eu não tenho técnica nenhuma, tá? Então já tô avisando Nossa, o Fá também tá desafinado, hein? O Mi e o Fá É, eu acho que o Mi eu consegui resolver Ó, quer ver? A gente faz alguns acordes pra sentir Ó Acho que tá bom, dá pra sobreviver Agora O Fá tá desafinado, hein gente? Meu Deus Acabei de ver que o Fá tá desafinado Opa Consegui perceber qual que é a corda Que essas notinhas agudas, né? Cada uma tem três cordas, né? As três tem que estar na mesma frequência, né? Vamos ver Opa Resolvi Ah, gente, até que ficou legal Deixa eu fazer algum barulho aqui Vamos ver se estabilizou Vamos ver se estabilizou Vamos ver se estabilizou É, acho que agora resolveu É, acho que agora resolveu É, tá bom, tá bom Não é profissional Eu comprei no mercado livre Mas quebra o gabio, tá? É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixem aquele like Se inscrevam Compartilhem o vídeo Comentem E, gente, por favor E, gente, por favor Contribuam